Música 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 Alimentou pra dançar De braço não vale Como é que se dá mal vale E dançar como é pecado Você está aí sentado Vem de paz em pé Vem pra dançar E começa a ter o pé Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai, bate o pé, bate o pé Foi assim que o amor ofendeu Você! Bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai, bate o pé, bate o pé Ai, bate o pé, bate o pé Foi assim que o amor ofendeu Ai, bate aí Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal